Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Então, gente, o passo a passo de hoje vai ser desse lindo lacinho, tá, gente? Que é o lacinho gravatinha duplo, tá? Então, eu vim mostrar o passo a passo pra vocês, principalmente pra você que é iniciante, tá? Então, vou fazer de duas maneiras, aí vocês verem o que vocês acharem melhor, tá certo? Então, vou fazer outro pazinho desse, tá, gente? E olha só, esses daqui são todos pazinho, tá? Todos são gravatinha duplo. Então, gente, faça que vende bastante, tá? Olha isso aqui, que coisa linda, olha. Então, esses daqui, gente, são todos encomendas no atacado, tá? São lacinho bem econômico, que as mamães amam muito, tá, gente? Olha só, todos na chuva de pérola e fiz todos na xuxinha, tá? Então, vai depender de cada mamãe. Tem mamãe que gosta no biquinho de pato, já tem mamãe que gosta na xuxinha. Então, todos esses aqui são todos na xuxinha, olha só que lindo. Então, vamos lá. Pra fazer esse lacinho, gente, eu vou passar aqui a medida pra vocês, o tamanho que ele fica, tá? Ó, ele fica no tamanho de 6,6,5 centímetro, tá, ó? Ele não fica aquele lacinho muito pequenininho, né, grande, mediozinho, tamanho ótimo, pra criancinha a partir de um ano, né, se tiver muito cabelinho, pra amarrar com a xuxinha. Então, vamos lá. Pra gente fazer esse lacinho, a gente vai estar precisando de dois pedacinhos, tá? Primeiro eu vou mostrar, tá? De duas maneiras aqui pra vocês, sem gabarito, tá? Então, a gente vai precisar, pra fazer o nosso lacinho, um pedacinho de fita medindo 14,5 centímetro, tá? E o outro pedacinho de fita medindo 18 centímetro, ó, 18 centímetro. Essa medidinha aqui, aí depois eu passo pra vocês, tá? Que vai ser o mesmo lacinho, sendo outra maneira diferente. Então, vamos lá. Pra gente fazer o nosso lacinho, primeiro a gente vai pegar, pode ser qualquer um desses aqui, vamos unir, tá? Essas duas pontinhas. Eu aconselho vocês fazerem, pra vocês que estão iniciando, passar um pouquinho de cola. A gente vai pegar cola de silicone, tá? E vamos passar, pera aí gente, e vamos passar, ó, bem na beiradinha aqui, tá gente? Bem pouquinho a cola, não precisa ser muito, ó, tá? Então, vou pegar essa pontinha aqui e vou unir com essa, tá? A gente vai fazer assim, tipo um anelzinho, ó, dessa maneira, tá? Ele é bem fácil, tá? Não tem muito segredo, ó. Feito isso aqui, a gente vai pegar o outro nosso pedacinho de fita e vai fazer a mesma coisa. Vamos passar um pouco de cola, vou pegar essa pontinha aqui e vou colocar uma sobre a outra na parte da cola que a gente passou, olha só. Então, a gente fez o outro anelzinho com a fita maior, certo? Feito isso aqui, a gente pode fazer isso aqui e marcar o nosso meio, tá? Ó, marcou o nosso meio, tá? Então, a gente vem com essa, faz a mesma coisa. A gente dá uma dobradinha aqui onde a gente fez a colagem. Então, a gente faz esse aqui, ó, vinca e marca o nosso meio. Marcou? Então, a gente vai pegar essa partezinha aqui que a gente colou e vamos colocar bem centralizado nessa partezinha aqui da marca que a gente fez, tá gente? Não sei se dá pra vocês verem a marca. Deixa eu vincar aqui com o isqueiro, vai ver se fica melhor. Porque esse lacinho que eu estou fazendo aqui é pró pra quem é iniciante, tá? Então, olha só. Tá vendo a marquinha? Eu fiz com o isqueiro, ó. Tá? Então, eu vou pegar essa partezinha aqui que tem da emenda, das fitas, e vou centralizar mesmo nessa marquinha aqui, ó, que a gente fez, tá? Fez isso aqui, então, vocês coloquem um biquinho de pato, tá? Pra auxiliar vocês, bota um biquinho de pato, depois que vocês deixam todo centralizadinho assim no meio, e vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Deixa eu vincar aqui também pra ficar melhor pra vocês. Ó, a gente tá ventando. Marquei, olha, tá vendo que ficou o meio, a marquinha? Então, a gente vai pegar essa partezinha aqui que a gente fez, e vamos centralizar com essa outra, com a emenda aqui, ó. Tá bem? Deixando tudo certinho. Então, feito isso aqui, a gente vai pegar o nosso lacinho, que a gente já centralizou aqui, e vamos deixar tudo, botar um por cima do outro. Deixando todos bem igualzinho. Olha só. Tá? A gente vai colocar um sobre o outro. Tá? E essa partezinha aqui de baixo, tem que ter mais ou menos um centímetro, ó. Vocês vão olhar se tá tudo igualzinho, ó. Tá? Essa partezinha aqui tá maior, então, eu vou, seguro a minha fita de baixo, de cima, e subo um pouquinho ela, tá? Que a gente tem que tentar deixar bem centralizado, pra não ficar uma parte maior e a outra menor, ó. Você vai dessa maneira. Então, vocês marcam mais ou menos aí um centímetro. Deixa eu marcar aqui pra vocês. Ó, um centímetro mais ou menos, tá? Ó, um centímetro. E vamos ver aqui do outro lado. Ó, aqui ainda é um pouquinho maior, tá, meninas? Ó. Então, você vem, segura a parte de baixo e desce mais um pouquinho, até vocês tentarem deixar tudo certinho, tá? Não é difícil, eu tô mostrando aqui pra vocês dessa maneira, que é pra vocês entenderem, tá? Mas eu já faço tudo direitinho, não precisa colocar nada. Quando vocês pegarem a prática, vocês vão ver. Aí, se vocês acharem melhor, ou não dá pra fazer a dobrinha, vocês coloquem um biquinho de pato, tá? Pra auxiliar. Vamos fazer uma marquinha no meio, pra gente fazer o nosso alinhavo. Então, vocês coloquem, ó. Essas duas últimas pontinhas tem que ficar tudo igualzinho assim, tá? Então, feito isso aqui, a gente vai vincar, ó. Vincar. Se vocês acharem melhor, vocês passam o isqueiro, tá? Então, vincou, olha só. Ficou a nossa marquinha aqui no meio, onde a gente vai fazer a nossa costura do nosso laço, tá? Então, fez isso aqui. Deixo tudo arrumadinho. E vamos pegar aqui, vocês podem deixar, tá, o biquinho de pato, se vocês acharem melhor. Eu aconselho vocês a usarem, tá? Pra quem é iniciante, que não tem muita habilidade de segurar todas as filhas, que pode ser que escorrega, tá? Então, olha só. Aqui, a gente tem que prestar bastante atenção na hora do alinhavo, tá, gente? É muito importante a hora do alinhavo, porque faz muita diferença no nosso laço, tá certo? Então, gente, olha só, vamos lá. Onde a gente fez essa marquinha aqui, onde a gente vincou, que marcamos o meio, então, é onde a gente vai fazer a nossa costura, certo? Então, eu vou pegar a minha agulha e vou começar de cima pra baixo. Ó, presta atenção que eu coloquei a minha agulha de cima pra baixo. Se você começou de cima pra baixo, então, aqui no finalzinho, vocês têm que terminar pra cima, de cima pra baixo também, do mesmo que você começou, tá certo? A gente não pode começar aqui por cima e terminar aqui por baixo. Porque não vai ficar legal, tá, gente? O laço, ele não vai ficar aquele lacinho perfeito. Então, vamos lá. E prestar também muita atenção que na parte dos pontos também é muito importante, tá? Esse lacinho aqui, gravatinho, eu dou seis pontinhos, tá? Então, eu começo de cima pra baixo, seguro a minha fita e vou dar, ó, um, dois. Meu segundo pontinho, tá, gente? Calma aí. Dois. Meu segundo pontinho, ó. Não, e presta atenção que a gente tem que tentar dar os pontinhos quase ou do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, a gente tem que tentar dar mais ou menos o mesmo tamanho. Então, pelo menos, parecido. Então, dois pontinhos, três pontinhos, quatro pontinhos. Esse pontinho que a gente chama é as agulhadas que a gente dá, tá? Quatro, cinco pontinhos, ó, cinco pontinhos. E por último, seis pontinhos, ó, seis pontinhos. Preste atenção que aqui eu terminei por cima, ó, tá vendo? Eu terminei por cima. Então, terminou por cima, a gente puxa, tá? E vamos tentar puxar aqui, ó. Eu gosto de quando eu for dar o alinhado nos meus laços, pego esses dois dedos aqui pra auxiliar aqui na hora do alinhado, ó. Vamos ajudar, tá? Ó. Então, feito isso aqui, a gente vem dar as nossas voltinhas, tá? Calma aí. Ó, vamos dar as nossas voltinhas. Então, gente, esqueci da minha xuxinha, tá? Eu esqueci até de falar pra vocês, eu vou estar usando essa xuxinha, tá? No lacinho, tá, gente? Essa xuxinha, ela é muito boa, tá? Pra fazer pazinho. Ó. Então, continuando aqui, ó, a gente vem com a nossa agulha e passa por baixo dessa linha aqui que a gente já deu as voltinhas, ó. Passou. Então, a gente vem, passa a agulha por dentro da argolinha pra dar o nosso nó e ficar bem seguro, tá, gente? Então, eu vou dar aqui só um nó, porque como eu vou usar a xuxa, eu ainda vou dar outras voltinhas, tá? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como usar na xuxinha. Então, eu vou pegar a minha xuxa, tá? Se vocês quiserem passar um pouquinho de cola, mas eu acho que não precisa. Como a gente vai costurar, eu gosto de fazer dessa maneira, tá, gente? Usando a xuxinha, passo a minha agulha por dentro. Tá? Fica bem seguro. Arrocha. Vamos dar outra voltinha. E agora, a gente faz a mesma coisa. Passa a nossa agulha entre a linha que a gente deu as voltinhas no laço. Passa a agulha por dentro da argolinha e puxa. Vou fazer novamente mais uma vez. Passo a minha agulha por dentro. E passo a minha agulha por dentro da argolinha. E está pronto o nosso lacinho. É só agora a gente fazer o nosso acabamento do meio, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês da outra maneira. Eu acho que pra quem tá iniciando, essa maneira aqui é a melhor, tá? É bem mais fácil, tá, de fazer. Então, gente, vamos fazer o nosso acabamento. Pra fazer o acabamento do meio, eu vou tá usando um pedacinho de fita número nove, tá? Eu cortei um pedaço da fita número nove. Deixa eu ver quantos centímetros aqui eu cortei. Cinco centímetros, tá? Mas, às vezes, sobra e a gente dá um cortezinho no final. Vocês pegam a fita número nove, pra quem tá iniciando, sei que não tem todos os materiais, mas se você não tiver a fita número dois, tá? Na mesma cor, vocês pegam a fita número nove e recortam no meio, tá? Recortou no meio, a gente sela onde a gente cortou. Deixa tudo seladinho. Selou, então, a gente vai fazer uma dobrinha. Como eu vou dar só uma volta, é, no acabamento do meio com essa fita, então, eu gosto de dar, fazê-la dessa maneira, tá, ó? Fazendo dobradinha. Dobrou, a gente une as pontinhas aqui e sela pra juntar. Então, juntou, a gente vem com a cola de silicone, tá? Eu tô mostrando aqui tudo direitinho, passo a passo, gente. Se o vídeo ficar longo, tá? É porque eu tô mostrando bem, com todos os detalhes, tá? Principalmente pra quem é iniciante, tá? E mais esse lacinho, quando você pega a prática, ele é bem rápido, tá? Não demora nem, eu acho que eu não passo nem três minutos pra fazer um lacinho desse. É rápido demais. Então, olha só. Eu vou fazer o meu, terminar o meu acabamento aqui na frente. Por quê? Porque eu vou fazer o acabamento com a chuva de pérola, certo? Caso vocês queiram fazer somente com a fitinha no meio, você finaliza aqui por trás da chuchinha, tá? Vocês colocam um pedacinho de feltro pra esconder a emenda e tal, certo? Então, eu venho aqui e passo a minha cola, ó. Passo um pouquinho de cola. Eu cortei com cinco centímetros, mas com certeza vai sobrar. Então, eu passo aqui. Olha só como fica perfeito o acabamento. Se vocês forem usar alguma mantinha de extrace, tá? Ou a chuva de pérola, vocês podem estar fazendo esse acabamento aqui que eu tô mostrando. Tá? Então, você vem aqui, ó, pega um pedacinho da pontinha, centraliza aqui, ó, dessa maneira. Ó. Vem com o outro pedacinho de fita, ó. Tá vendo? Eu cortei cinco centímetros, mas passa. Então, não tem problema se eu chegar aqui e cortar, ó. Cortou, a gente sela. E passa mais um pouquinho de cola. De silicone. E é só esperar secar. E olha só, gente, como fica perfeito, tá? Ó, como é muito importante dar os pontinhos certos. Olha só, fica esses gominhos aqui, ó. Tá, ó. Então, secou. Espera secar e a gente dá o acabamento com a manta de extrace ou com a chuva de pérola, tá? Então, eu vou aqui mostrar pra vocês a outra maneira como fazer esse lacinho gravatinha duplo, certo? Então, gente, pra fazer esse lacinho gravatinho, tá? Usando apenas um pedaço de fita, tá? Sem... Se você precisa fazer com dois pedaços de fita, tá? Ele é bem fácil também, mas vocês veem aí qual que vocês acharem melhor. Então, a gente vai precisar de um pedaço de fita pra fazer um lacinho desse de 33 centímetros, ó. 33 centímetros. Então, pegou o pedacinho com 33 centímetros, a gente vai marcar aqui, ó, no início da nossa ponta até... Calma aí, a marquinha que eu fiz, deixa eu ver se foi essa. Então, esse outro lado aqui, tá? Porque eu já deixei a marquinha certinha aqui pra ficar melhor pra vocês. Ó, a gente vai marcar aqui, onde eu fiz, 14,5 centímetros, ó. Nessa marquinha aqui, ó. Então, mediu aí, 14,5 centímetros, aqui, ó. 14,5 centímetros, a gente vem e faz uma marquinha na nossa fita, tá? Marcou, vincou, fez essa marquinha aqui. A gente vai pegar essa pontinha aqui, ó. Calma aí, gente, deixa eu organizar aqui, porque eu acho que tá meio escuro. Pronto, eu acho que a imagem melhorou um pouco. Então, eu vou pegar essa partezinha aqui, essa pontinha, e vou colocar aqui, ó, nessa marquinha que a gente fez, ó. Tá? Então, a gente vem com a pontinha, deixa tudo bem certinho aqui, ó, nessa marquinha que a gente fez, ó. Fez isso aqui, então, a gente pega aqui no meio e traz pra cá, tá? Bem no meinho aqui, onde a gente colocou a nossa fita, ó. Tá vendo essa partezinha aqui? Então, a gente centraliza. Ó. Aí, segurou, vem pra cá, ó. Sobrou esse pedacinho de fita. Então, sobrou. A gente faz uma dobrinha, tá? Essa partezinha aqui é o nosso primeiro lacinho, tá, gente? O nosso primeiro lacinho de cima. Vocês podem achar que esse daqui eu fiz com dois pedacinhos, o de cima e o de baixo. Só que aqui a gente tá fazendo direto, tá? Ó. Pegou essa partezinha aqui, a gente dobra. E vamos deixar mais ou menos aqui embaixo, ó, um centímetro também, tá? A diferença de um pra outro, um centímetro. Igual que a gente deixou do outro. Deixa tudo certinho aqui. Venho com esse pedacinho de fita e trago aqui por trás. Deixando também, mais ou menos, desse outro lado aqui, um centímetro, ó. Um centímetro. E aqui está quase pronto o nosso lacinho. Ó, ele é bem rápido. Vocês podem colocar um biquinho de pato e marcar o nosso meio, tá, gente? Ó. Tenta deixar tudo certinho aqui, ó. Da mesma coisa que a gente fez no outro. Fez a marquinha no meio. E a gente vem com a nossa agulha. Ó, pode observar que essa pontinha aqui ficou bem no meiozinho aqui, tá, gente? Ó. Onde a gente vai dar o nosso alinhavo, tá? Se sobrar aqui um pedacinho de fita passando, serve depois vocês recortarem, tá? Ó. Então, a gente vem aqui com a nossa agulha e faz a mesma coisa. Dá o nosso pontinho de cima pra baixo. Um. Dois. Três. Já posso tirar aqui o biquinho de pato. Quatro. Cinco. E seis. Ó. Seis pontinhos. Terminei com a agulha de baixo pra cima, tá? Ó. Então, a agulha não pode terminar aqui por baixo e sim por cima. Então, a gente puxa aqui, ó. Eita, Jesus, não deu o nó na agulha, na linha, gente. Esqueci. Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. Pronto, deu certo. Esqueci de dar o nó na agulha e isso acontece, tá? Já ia perdendo quase o meu trabalho. Pronto. Então, a gente vem aqui, ó. E vamos puxar. Pega esses dois dedinhos. Ó. E ajuda. Olha só como ficou os gominhos bem certinho, gente, ó. Esses gominhos aqui tem que ficar bem certinho pra o laço ficar perfeito. Feito isso aqui, a gente dá nossas voltinhas, tá? E vocês verem aí qual foi a maneira que vocês acharem, achou melhor de fazer. Eu acho pra quem tá iniciando, a outra eu acho que é bem mais fácil, né, gente? Mas vocês, quem sabe? E olha só como fica do mesmo jeito que eu fiz isso, tá, gente? É o mesmo tamanho tudo, ó. Tá? Então, aqui no acabamento do meio, vocês fazem a mesma coisa que eu fiz com essa, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Como fazer essa chuva de pérola, tá? Ela é bem fácil também. Então, eu vou pegar aqui as minhas pérolas e já volto. Então, gente, voltei e peguei aqui as minhas pérolas, tá? Então, olha só. Pra fazer a nossa chuvinha de pérola, a gente vai pegar a agulha, passar aqui por dentro, tá? Bem aqui no cantinho, ó. Não precisa ser muito aqui embaixo, não, tá, gente? Passou. Vou dar um nó aqui no início, tá? Vou passar a minha agulha aqui duas vezes por dentro da argolinha. Passei. Então, o nó já ficou seguro aqui no nosso lacinho. Pra fazer, eu vou tá usando... É a pérola número cinco, tá? Vocês podem tá usando a quatro, nesse tamanho também de laço, fica super legal. Então, eu vou usar três pérola, ó. Vou pegar as três pérola. Venho aqui nesse outro lado e costuro e puxo, certo? Faço a mesma coisa do outro lado. Vou pegar mais três pérola. Essa chuvinha de pérola, gente, ela é muito fácil, não tem segredo, ó. Só vocês fazerem isso aqui até o finalzinho, tá? Peguei mais três pérola, terminei a minha agulha pra cá, então, eu venho aqui bem no cantinho. Bem no cantinho dessa outra que você finalizou, costura e puxa. Então, faz isso aqui até o finalzinho e vai ficar formando essa chuvinha de pérola, tá, gente? Vou dar uma adiantada aqui, nessa partezinha aqui, porque o vídeo também já está super longo, tá? Então, venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Costuro e olha só como vai ficando. Então, gente, olha só, já finalizando aqui, tá? Eu vou usar a minha última carreirinha de pérola com três pérolas número cinco, pra gente finalizar o nosso lacinho. Então, vem aqui, bem no cantinho desse outro lado, passa a nossa agulha, ó. E está pronto, olha só como fica. Então, feito isso aqui, gente, a gente vai dar o nosso nozinho, tá? É bem fácil também, vocês passam aqui, ó. Passa a agulha por dentro da argolinha, né? Da linha de nylon. Esqueci de falar que eu tô usando a linha de nylon, pessoal, aquela bem fininha pra costura, tá? Vocês passam por dentro duas vezes. E puxa bem, que é pra rochar ou não. Então, pra finalizar, gente, recortar, vocês passem a agulha aqui, ó, de baixo e traz ela bem pra o meio, tá, gente? Então, eu aconselho vocês a trazer bem pra o meio, tá? E depois recortar, pra não ficar nenhuma pontinha de linha de nylon, pra depois não ficar machucando a criança, tá? E está pronto o nosso laço, tá, gente? Olha só esse espazinho, sai bastante, é super econômico. Pra você que está iniciando, faça muito esse espazinho que as mamães amam muito, tá? Vocês perguntam se elas preferem na xuxinha ou no biquinho de papo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ajuda esse canal a crescer, tá, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.